Oi gente, mais um dia ao vivo aqui. Não esqueçam, todo dia, às 13 horas, nós estamos aqui, sempre prontos pra querer trocar uma ideia bacana, trazer pessoas com dores fantásticos, mostrar que minha barba está crescendo, trocar sempre coisas boas, coisas novas, mostrar o que estão fazendo de melhor pras suas vidas, seja com a quarentena, seja não quarentena, mesmo porque a vida continua e a vida já existia antes dela. Na verdade, gente, ó, eu tô aqui nesse momento pra dizer que eu tô muito feliz, todos os dias nós estamos aqui nos vendo, e que cada dia tem sido um dia importante, especial, né? Aí falar especial, depois ver importante, ao vivo é assim mesmo, as palavras vêm e a gente vai soltando, e olha que eu não tô nem fazendo poesia. Hoje nós temos um cara incrível, é, o nome dele é Céaron, ele faz parte de um grupo Esperançar, mas ele faz muitas coisas muito bacanas. Bom, ele ainda não entrou, vamos esperar ele entrar pra gente poder conversar sobre ele, mas desde já eu quero agradecer a cada um que vai assistir agora, que vai assistir depois, porque assim é que funciona. As pessoas, elas vão entrando no momento que elas podem, e aí nós vamos colocando em todas as redes, no IGTV, seja também no Facebook, seja também no YouTuber, o importante é que depois vocês possam conferir, não só o cara que tá falando com vocês, mas o cara que vai entrar agora. Tudo bem, Céaron? Boa tarde! Tudo bem, Céaron? Boa tarde, só tô ouvindo sua voz por enquanto, hein? Alô, boa tarde! Boa tarde, só tô ouvindo sua voz. Cadê você, Céaron? Tô aqui, Bruno, tô aqui. Tá conseguindo me ouvir? Você tá te vendo? Eu tô te vendo, sorrisão. Então, mas eu não tô te vendo, só tô ouvindo sua voz, cara. Não, tá. Tá, então eu vou fechar e vou entrar de novo, pode ser? Segura, aí você me convida de novo. Tá bom, pode deixar. Bom, gente, enquanto ele volta pra nossa alegria aqui hoje, Céaron, eu vou falar um pouco sobre ele, né? Vamos lá, então. Céaron Cabral, fundador do Grupo Esperançar, é ator, professor, estudante de pedagogia, atualmente é estagiário na escola Dom Cipriano Chagas, e ele é cria de Santa Margarida, que é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Você quer mais, gente? Ó, é só chegar agora, chegar se juntando, que é muita coisa pra falar sobre esse menino. E não esquecendo, nosso programa, todo dia, é apenas 40 minutos. Com erro, sem erro, com problema, sem problemas, com conexão boa, conexão fraca, nós vamos manter os nossos 40 minutos, que é esse o momento desse programa com vocês, ok? Bom, Céaron está tentando entrar, vamos ver aqui, por favor, se ele consegue entrar, se ele tem uma conexão bacana. O Danadinho não quis fazer o teste, e o Tio Bruno falou, vamos fazer um teste, Céaron. E aí ele está tentando entrar com sinal, ó, sinal está ruim. Oi, viajante lírico, estamos tendo problemas com sinal, viajante lírico. E aí estou esperando o Céaron conseguir se conectar, ele não quis fazer o teste, Brasil. Mas ele deve estar pela rua, por aí. Oi, Renan Vangler, meu amigo, ó, o viajante lírico, você tem que conhecer esse cara, Renan Vangler. Quando você fez o seu turnê lá por São Paulo, você, ó, se juntar com esse cara vai dar caldo, é bacana. Chegou mais um aí, por enquanto só poetas, só gente bacana, e três brunitos, né, que vão estar no novo livro. Céaron não consegue entrar, meu Deus do céu, e aí o que a gente faz? Aí a gente chama quem está aí por enquanto, né, meu Deus do céu. Deixa eu ver se ele vai tentar entrar de novo. Se não, viajante lírico, prepara uma poesia aí, e Renan, prepara uma poesia. Até o Céaron conseguir, ah, tem que ter em Brasil, dentro do ônibus. Não vamos desistir. É isso, cara, isso, é a cara do nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, cara, hoje eu tive que entregar aquela sexta, tivemos que resolver outras coisas, e conseguimos mais doações, peguei um caminhão tombado na Avenida Brasil, que nunca imaginava que ia estar tombado uma hora dessa do dia. Mas a gente é brasileiro, não vamos desistir, né, cara? Esperançar, correto? Nunca, amigo. Esperançar, acabou de entrar a Ágatha, acabou de entrar a Cléo. Eu quero te dizer que é muito importante ter você aqui com a gente. Eu já li um pouquinho da sua biografia, que eu sei que ela é muito maior do que o que está aqui. Seja bem-vindo, Charles Noura. Agora eu quero falar o seguinte com você, meu amigo, que está aqui, que te amo. Cearão, como que surge essa história de você virar ator, em primeiro lugar? Porque eu te conheci como ator, né? Conseguiu ouvir? Não, cara, você sabe que meu pai é ator e tal. Consegui. Você sabe que meu pai é ator, então tem um pouco da influência dele. Mas eu, com 13 anos, eu tive aquela banda que você conheceu também. E no mesmo colégio que nós fundamos a banda, começaram as eletivas de teatro, um projeto bem bacana da prefeitura, que faziam eletivas pelo menos uma vez na semana. A escola era somente de oficinas. E aí tinha oficina de teatro. E é curioso o caso, Bruna, porque na época eu tinha muita aquela questão do... Eu era nono ano, aí tinha muita aquela questão do... Ah, vai fazer um preparatório, oficina de preparatório para você ir para um grande colégio. Você estudar num colégio militar. Lembrando que o sinal está oscilando. Ó, está dando uma falha. Enquanto o Cearão vai lá se resolvendo com a internet, realmente, eu acho que isso é o que mais... Cearão... Cearão... Se a internet está oscilando, Cearão, você está dando de um ônibus. Onde tem sinal, vai funcionar. Onde não tem, não vai funcionar. Enquanto congela, do outro lado, ó, realmente, Cristal, que live na rua, o cara é... Vocês precisam conhecer a história desse cara, precisam ajudar o projeto dele. Ele já está voltando. Cearão, volta do trecho onde você falou, eu escutei até a escola, que tinha oficina, e o sinal caiu, cara. Que isso, cara. Fica aqui pra mim, não está parecendo que está caindo. Está normal, continue vendo o seu rosto. É assim mesmo, não acontece. Essas oficinas eu optei pelo teatro, né, eu tinha muita dúvida entre um preparatório pra colégio militar, que a escola também oferecia, e aí eu preferi o teatro, né, eu digo que foi a melhor escolha que eu fiz. Depois, isso aí foi em 2013, Bruno, eu tinha 13 anos. Depois disso... Agora tem 12 minutos. Depois disso eu fui pra lana cultural de Campo Grande, onde eu tive aula de teatro com um mestre, o cara não só mais de teatro, mas mestre pra vida. A Osas Borna, no Copo Grande. Ok. E ali eu conheci o Rodrigo de Castro, que é grande ativista na nossa Zona Oeste, também é um cara genial. E também é professor de teatro. E depois, né, depois da lana cultural, formação de atores pelo Instituto Arcádia, e o projeto é pioneiro, foi o primeiro no Brasil, com capacitação, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, e a gente fazia teatro, né, então, carreira artística de ator é essa, Bruno. Seja bem-vindo, Júlio. Olha, Ciarão, as pessoas estão te elogiando. Primeiro, Cristal Vick, que comprometimento, o cara tá fazendo uma live da rua, de não do ônibus. É, esse cara é comprometido desde quando eu conheço. Tem mais, a Gemalta, Ciarão é um exemplo de jovem do século XXI. Enganjado, comprometido, parabéns, inspiração pra todos nós. É verdade, por enquanto só tão falando verdade sobre o Ciarão, não quero escutar as mentiras ainda não. Cara, se você tivesse que agora fingir ser um personagem, finge pra gente ser um personagem pra gente ver se realmente você aprendeu os improvisos, os cargos do teatro. Faz um personagem pra gente ver, qualquer coisa. Quero ver, de repente, Júlio. Um personagem? Qualquer coisa. Eu tô dentro do ônibus, né, cara? Dentro do ônibus é mais fácil de fazer, né? Então imita alguém que você... Então imita alguma coisa. Pode ser? Eu vou dar uma já. Enquanto o pessoal escreve aí, eu vou dar uma já. Imita um, venha outro. Por favor, escrevam. Eu já vou dar uma. Eu quero você imitar um camelô no ônibus. Hoje eu já imitei. Hoje eu já imitei. Tá bom, camelô. Você tem que imitar um camelô aqui no ônibus. Então beleza. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Valeu, Chef. Tamo junto. Ó, gente, aqui na live aqui. Não vou mostrar o rosto de ninguém, não. Valeu, mas... Ó, a live aqui. Me deram essa missão. A gente tá vendendo absolutamente nada. Tá? Eu só tô dando aqui boa tarde pra todos vocês. Obrigado. Boa viagem. Até mais. Caraca, eu pensei que deu pra descantar até demais, cara. Olha o que ele fez. Quem tá do seu lado aí? Quem tá do seu lado? Quem tá do seu lado? Esse aqui é o João do Grupo Esperançar, parceiro. Tudo bem, João? Cara, ele é demais, gente. É isso. Cara, quem tem o dom tem. Mandem agora a sugestão do que ele tem que fazer aí como ator pra gente. Isso é demais, gente. Porque, cara, o senhor já me conhece. Esse programa é pra quem tem dom. Esse programa é pra agradecer a todos vocês. Esse programa é pra agradecer tudo o que vocês têm feito por mim esse tempo todo. Cara, incrível. Bom, você... Fala. Antes de entrar ao vivo, eu já tinha falado... Imita o Bob Esponja. Ih, Bob Esponja. Ó, Pat, não sei, velho. Bob Esponja, por favor. Vamos lá. É... É... Ó, Patrick... Ah, só a Bob Esponja. Carola. Prefiro passar vergonha. Tá bom. Já foi bom pra gente. Olha só. Cara, você arrasou fazendo isso aí no ônibus. Agora uma coisa. Você também canta? Ah, muito tempo que não. Muito tempo. Cantava na época de escola. Muito... Mas então você canta. Canta um trecho de uma música pra gente sair aqui, por favor. Abra. Olha o Jason! Vou cantar uma música do Jason, pode ser? Pode ser, cara. Eu te amo, Jason. Faz a batida de palma aí, João. De rima. Faz de rima aí, bate. Eu pedi pra ele, Renan. Não, assim não. Assim eu passei. É o Flufacada de Campo Grande. Eu vi da tutói. Eu sou alamante. Meu paradeiro é a rap-lândia. Fazendo o rap. Só o papo reto. Fazendo a curva. Mostra dele também. É tanta informação na mente. Caminha a mente. Até ficou lenta. Cadê o Jason? Cadê? Mandando o bar lá nesses comédias com poesia e papo rap. Rap de verdade. Rap mensagem. Não importa o beat. Se for o que fala. L, Z, O. Olha o que atrás. Bad look. Black sap. É isso, Bruno. É isso. Olha ele aí. É o Sam Dizel. Cadê os corações, gente? Mãe os corações. É isso. Pediram pra você dublar, fingir, fazendo ônibus, ensinando as pessoas dicas de como se cuidar na quarentena. Quem tá pedindo é o Renan Wangler, um grande ativista cultural de São Paulo. Já fiz, já fiz. Antes de começar a live, eu conversei com o pessoal pra primeiro arrumar um carregador portátil. E aí eu falei um pouco do projeto também. Estamos expulsos. Muito bacana, então, Renan. Renan, perdemos essa, então, né? Olha só. Você não é só ator. Você não é só um cantor guardado. Você também é poeta. Tem alguma poesia aí na sua mente agora pra você mandar pra gente? Pô, decorada assim não, Bruno. Mas eu gostaria de falar assim, que eu acho que todos nós, isso daí fica um recado pra quem tá nos ouvindo, todos nós precisamos ter esperança. Sempre, sempre, sempre. Mas nunca a esperança do verbo esperar. Sabe por quê? Porque se eu tenho esperança do verbo esperar, eu sentaria nesse banco, mandaria mensagem pra vocês e diria, espero chegar em casa. Com uma internet melhor, qualidade melhor. Então, eu acredito que todos nós temos que ter esperança do verbo esperançar. Porque esperançar, com R no final, é correr atrás, é ir à luta, é buscar, é criar, é inovar, é juntar com o outro e fazer melhor. É isso, fazer palestrada no ônibus, é interagir, esperançar, é nunca desistir. É sempre entender que temos sonhos e que esses sonhos, eles são realizados. E pra eles serem realizados, a gente precisa ter esperança sempre do verbo esperar. Essa é a poesia. E já começou fazendo poesia quando não queria, é isso. E aí, já que a gente tá entrando no clima dessa palavra esperançar, que tá te motivando todos os dias, eu vejo suas postagens lá, nos grupos, no seu Face, você tá agora pedindo pra galera curtir o seu Instagram, pra aumentar cada vez mais a oportunidade de vocês conhecerem o seu trabalho, tá certíssimo aí o seu caminho. Por que criar um grupo chamado Esperançar? E se é um cara tão novo, pra que fazer um grupo pra ajudar as pessoas? Por que preciso ajudar as pessoas? Pra que ter esperança? Pra que? Como é que aconteceu? Então, cada dia eu busco mais argumentos pra isso. Se a gente for pegar a história do Esperançar, ela começa ano passado, e você sabe muito bem, aquela ideia do Sarau ano passado, o Júlio Guerreiro tá aí, foi um grande parceiro nesse processo, é a Júlio Guerreiro e Marina Guerreiro, parceiros do Coração. O Sarau, ano passado, ele tinha a ideia mais linda possível, que era você buscar pessoas no bairro que tenham talento artístico e trazer pra um evento com um grande escritor. que, no caso, a princípio seria você, mas você estaria em turnê, e aí a gente fez com o Binho Cultura. E, dali, a gente pensou na hipótese de organizar dentro disso uma superação de arrecadação de alimentos e doações. O que que acontece? Existe hoje, na nossa Zona Oeste, nas nossas comunidades, pessoas com talentos enormes, mas que por algum motivo se prendem, têm vergonha, são tímidas. E quando a gente leva o Esperançar pras redes sociais, para o blog, principalmente, a gente entende que, cara, a gente tem que ter pessoas que já publicam, que já têm seus trabalhos no campo, já. Mas por que não trazer os nossos? E tem um exemplo muito bacana. Olha, eu fui numa escola com o Binho, e aí ele deu a palestra dele, e tinha um garoto que falou pra gente que o Sandro era ser DJ. Só que todo mundo zombava desse rapaz. Olha, tá dando umas falhadinhas. Tá na rua. Todo mundo zombava desse DJ. Sim, mas por que zombar de um sonho tão lindo, né? Que coisa louca. Tá dando umas paralisadas. Ele tá dando um ônibus. O sinal tá intermitente. Voltou. Volta o pedaço que você tá falando que as pessoas caçoavam do dom dele. Ser DJ. Coisa horrível, né? É natural, Sérgio. Você tá na rua. Pois é. Volta desse trecho, Céarão. Onde caçoavam do dom dele. Liga teu retiador aí, mano. Acho que vai cair a internet. Ô, meu Deus do céu, é isso, gente. Ao vivo. O cara tá dando um ônibus pra não perder o momento de hoje. Eu quero agradecer a cada um que todo dia tá se esforçando pra estar aqui com a gente. Vocês são demais, gente. Nós já temos quase mil pessoas assistindo o programa desde a primeira live até agora. Isso é muito bacana, né? Seja aqui, seja lá no IGTV, seja no Principou, seja os poucos no Instagram que eu acesso pouco. O Instagram... O Céarão é um pouco demais, né, gente? Tá ali resolvendo problemas de internet, com isso é o que eu tô falando com vocês. Quem entrou agora, eu vou falar de novo um pouco da biografia dele até voltar à internet dele, ok? Céarão é fundador do Grupo Esperançar, gente. É ator, professor, estudante de pedagogia. Atualmente, o cara está na escola Dom Cipriano Chadas. E ele é cria de Santa Margarida, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pra quem não conhece esse cara, segue ele pelas redes, busca ele e automaticamente tem que te ajudar da melhor forma possível. Porque eu acho, no meu ver, que eu não conheci um jovem tão pro bem quanto esse cara. Tem muitos. Mas ele é desde quando eu o conheci. com essa mentalidade de ter um coração de ouro, Mari. De querer ajudar todo mundo, Lidiane. Ele é incrível. Tio, quando você vai cantar? Hoje não é dia de eu cantar. Céarão, podemos retomar? Eu tô ouvindo, Bruno. Eu não sei se vocês me ouvem, mas eu tô ouvindo. Tá melhor do que antes agora. Eu tô ouvindo. Tô te vendo também. Agora, fala pra gente sobre aquele momento. do rapaz que você foi na escola, que ele queria ser DJ, que não é que saia a caçoar dele. Isso. Continua. E aí, né, ali que a gente fundamentalizou, de fato, o Esperançar. Porque no meio da palestra, o Binho chamou aquele rapaz, abraçou ele e falou, se você quer ser DJ, você vai ser DJ. é seu sonho, então, você vai ser. Porra atrás. Então, a gente acredita que o Esperançar é uma forma de abraçar os nossos. E se a gente abraçar os nossos, cara, a gente, não é internet que pare a gente. Eu tenho certeza que a gente consegue muito. Então, a Esperançar... Entra aí, entra aí. O que que houve, Brasil? É, ele tá dentro do ônibus, gente. Tá oscilando o sinal. Oi, Celi. Celi. Gente, a gente tá tendo um probleminha porque o Cearão pegou engarrafamento na Vida Brasil e não conseguiu chegar em casa a tempo. Mas ele tá se esforçando pra dentro do ônibus não deixar de contribuir com esse momento, que é o dele, né? Hoje ele é o nosso menino pra mostrar o dom dele. Só que ele tá tendo um problema, gente. E assim vai acontecer. Ele acabou de cair e a gente espera que ele volte. Enquanto isso, vocês que estão aí, escrevam se estão gostando, passam perguntas. Já passaram-se 21 minutos. Vamos ver se ele já tá aqui de volta. Ainda não está de volta. Deixa eu ver aqui enquanto ele não volta se a gente pode ficar brincando com alguém. Deixa eu ver. Tem um rap aí que ele é fã. Vamos ver se ele vai aceitar entrar, se tá com sinal bom. Isso é só enquanto o Cearão volta, tá, gente? Por favor. É, ele agora caiu e eu tô esperando ele voltar. Gente, muito incrível, né? Poucos minutos, esse menino nos motivou a muita coisa. Cearão é incrível, gente. Vocês precisam conhecer de verdade. Eu conheço esse pingo de gente desde pingo de gente, né? É isso que eu quis dizer mesmo. Bom, a todos vocês estão entrando aí. Júlio Guerreiro, esse leque é Guerreiro. Parabéns. Fechamento, calma aí que isso sumiu aqui. O trabalho que ele está fazendo na comunidade, pode contar com o meu fechamento. Cara, ele é incrível. Que pena, Júlio, que eu não pude estar no projeto de vocês porque eu vim fazendo uma turnê por mês pelo Brasil. E aí eu não consegui casar a minha data com o projeto de vocês. mas estou aqui super feliz pela oportunidade. Júlio, já que ele não entrou aqui, vamos chamar você para você falar um pouco sobre o Cearão. Acho que foi super bacana. Enriquecedor. Quase que não sai. Enriquecedor. Quase que não sai. Vamos falar uns minutinhos enquanto ele não entra? Fala para a gente sobre o projeto Esperançar. Eu acho que vai ser de grande valia. Vocês precisam conhecer. Precisam conhecer a página. Precisam curtir. Precisam trazer, ajudar vocês, sejam em doações. A gente precisa saber o que vocês precisam, né? E eu não sei se ele vai conseguir voltar. Mas eu espero que pelo menos você tente ou alguém aí que conheça o projeto fale em nome do Cearão para a gente não perder. Porque o projeto não volta, gente. Se ele não voltar dentro desses 40 minutos, não tem mais a entrevista do dia de hoje. Embora a gente já tenha falado com ele e já tenha sido incrível. Oi, Júlio! Entrou? Olha o sinal do Júlio. Fala com a gente, Júlio. A voz é a primeira coisa que entra, cara. Júlio Guerreiro. Que sobrenome bacana! Ele voltou. Oi, Fabi Doces! Diretamente de Betines assistindo. Cearão voltou. Ainda não voltou, não. Ele não volta. Vem. Fala com a gente. Ai, meu Deus do céu. Eles não estão conseguindo entrar. Júlio, entra para falar com a gente, cara. Enquanto o Cearão não vem. Já tem 23 minutos. Ele está no meio da rua. Se a internet dele vai voltar... A gente vai ficar aqui. Júlio, tudo bem, cara? Não voltou ainda não. Mas eu entrei. Ainda não voltou? Então, você vem falar sobre ele. Vem falar sobre o projeto, cara. Porque a gente não pode deixar a peteca cair. Tudo bem, Júlio? É, meu amigo. Eu sou vizinho dele. Vê esse moleque nascer. Ele é incrível, né? Júlio? Oi. Está conseguindo me escutar? Ainda não voltou. Estou te vendo. Você vem falar sobre ele. Vem falar sobre o projeto, cara. Porque a gente não pode deixar a peteca cair. Tudo bem, Júlio? Ah, está chegando aí atrasado. Está chegando meio atrasado. Muito atrasado. Júlio, fala pra... Fala pra gente sobre o projeto sobre o Cearão. Vamos lá. Baixa um pouco aí. Está me ouvindo? Está chegando aí? Estou ouvindo. Ok. Tudo ótimo, imagem. Cara, o que eu tenho pra falar dele não é nem tanto do projeto, é da força de vontade que ele tem, da luta. Sabe, eu acompanho ele. Sim. Eu estou com ele, mas não posso estar muito. Mas eu tenho certeza que a gente vai trazer essa cultura pra cá, pra Santa Margarida. Esse moleque é guerreiro também. Que bacana. Na verdade, seu sobrenome é o dele, né? Tem tudo a ver. É verdade. Eu, na verdade, era pra estar aí no projeto na primeira edição. Só que eu não consegui por conta de eventos de turnê. Mas eu quero dizer pra vocês que vocês são incríveis. Não pode deixar a peteca cair. A gente sabe da nossa realidade aqui na Zona Oeste. Júlio, fala um pouco sobre você. O que você faz? Qual a sua ligação com a arte na Zona Oeste? E manda uma mensagem pra todo mundo aí que a gente possa, nesse momento, ter forças pra recomeçar. E recomeçar melhor do que já foi um dia. Aonde eu busco os serviços, a gente tá na luta. E o que eu posso dizer é o seguinte. É que a gente não pode nunca desistir. A gente... Tá me ouvindo? É que tá caindo. Tô ouvindo agora. Fica aí parado. Sinal tá ótimo aí onde você tá. Aqui tá bom? Tá ótimo. Eu sou uma liderança aqui, junto com a minha esposa, há mais de 10 anos. Onde a gente busca serviços. Onde a gente faz trabalhos comunitários. Fizemos uma ação social o ano passado, em 2019. Onde a gente ajudamos pra mais de 500 pessoas. E hoje a gente tá juntando o nosso serviço com a cultura junto com o Sairon. E assim... Que bacana. Eu vejo que ele... Você chama ele de Sairon? Sairon. Esse nome é diferente. É... Searon. 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 Até hoje não consigo. Eu chamei de meu parceiro. O que que acontece? Eu vejo que ele quer resgatar os jovens da comunidade. Ele quer mostrar que a cultura existe, que a cultura é muito importante. Né? Porque a gente... O que que a gente tem na periferia? A não ser a cultura. Né? Então ele mostra que os jovens, eles podem ser um grande homem. Só depende deles. E alguém pra dar a mão. E ele tá sendo essa pessoa aqui. É um... Eu chamo ele de um leque, mas um grande homem. Sim. Verdade. E tem caráter, tem bons valores. E é esforçado, é dedicado, comprometido. Vendo uma família humilde. Sim. Uma família humilde, um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, um dos irmãos. Eu sou suspeito pra falar da família dele. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que quando isso tudo passar, esse projeto dele vai bombar. Ele vai salvar muitos jovens. Ele vai tirar muitos jovens do álcool, da droga. Porque a gente vê, hoje a gente vê os jovens se perdendo. Eles têm que se encontrar. e só se encontra através da cultura, da arte. Verdade. É muito importante você falar isso, que parece que é um papo balela, que não tem importância nenhuma falar sobre isso dentro de uma comunidade. Mas a gente não pode esquecer que são pessoas e que todos têm que ter oportunidade. E que a gente comece por nós. É um sentido mesmo da palavra. Se a gente, como a gente cultural, não fizer pelos nossos, quem é que vai fazer? A gente precisa trazer as boas novas. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de ações que a gente tem que fazer a favor do nosso próximo. Lidiane, seja bem-vinda. A Pathy, seja bem-vinda. É juntar essa rede a favor do que é importante. Sem contar o que as pessoas estão falando aqui agora. Olha isso. Falando sobre ele. Agatha Malta. Ele começou na escola Dom Cipriano em fevereiro. Já cativou a todos. Alunos, famílias, equipe. Ele está sempre com disposição, trabalhando em conjunto. Sim, esse é o Cearão que a gente conhece. E por isso que eu estou chamando aqui. Já que ele perdeu a conexão dentro do ônibus, eu estou chamando os amigos deles para falar sobre eles. Júlio, manda uma mensagem para todo mundo sobre as comunidades, sobre o que você quiser, que eu vou chamar mais uma pessoa para falar sobre o Cearão enquanto ele não volta. Vamos lá. Escutou, Júlio? Não, escutei não. Caiu. Manda uma mensagem para todo mundo estar do outro lado, que eu vou chamar mais uma pessoa depois de você para falar sobre o Cearão. Gente, o que a gente não pode deixar e esquecer e ter é fé, é esperança. Já diz o projeto do meu camarada, esperançar. A esperança tem que estar dentro de nós. E quando isso tudo passar, a nossa vida vai se normalizar e vamos pensar mais a nossa vida. Obrigado pela oportunidade. Espero que você venha no nosso projeto. Eu que agradeço. Conto com a sua presença. Se Deus quiser. Muito obrigado. Bom, que Deus te abençoe. Vamos lá, viagora, já que o Cearão caiu. Eu vou chamar essa menina que está falando sobre ele. Eu não sei se é a professora dele que queria entrar. Não sei se é a aluna da escola. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Gente, incrível que eu nunca tinha feito uma live onde eu chamava as pessoas que fazem tudo por ele. Tudo bem? é a Gemalca, não é isso? Isso, é a Gabriela. Eu sou a gestora. Você é a professora? Não, eu sou a gestora da escola. Que bacana, prazer todo meu. Eu vi o Cearão desde pequenininho. Ele participou do meu projeto. Eu tenho um projeto que eu divulgo o dom das pessoas da Zona Oeste. Que honra ter você aqui com a gente. Quer falar um pouco sobre a sua escola, sobre a oportunidade que você está dando a esse jovem e sobre por que uma escola abrir oportunidade para dar estágio para um cara tão incrível da Zona Oeste do Rio de Janeiro como o Cearão. A sorte é nossa, né? Eu acho que é uma... Quem faz o projeto do bem acaba correndo para o bem. Então, na nossa escola, o que o nome é Escola Dom Cipriano Chagas, a gente chama carinhosamente de Escola Dom e a gente diz que o nosso propósito é educar para que cada criança se permita sonhar, acreditar e transformar. E é descobrir o dom de cada criança. E você está aí falando dos dons de cada um. Exatamente. Então, é um casamento muito perfeito. Acho que o privilégio é nosso de ter o Cearão dentro da escola e a gente é uma escola para quem não conhece, vocês são da Zona Oeste, não devem conhecer. A gente fica na Zona Sul, no Botafogo, é uma escola filantrópica, a gente só atende crianças de comunidades da Zona Sul de 3 a 11 anos. Então, a gente está falando do primeiro segmento da educação básica, que raramente se vê homem em sala de aula. É um ambiente muito feminino, as professoras são todas mulheres, auxiliares de turma são todas mulheres, as estagiárias, em geral, são mulheres. E a gente abriu esse espaço, esse ano, a gente está com dois estagiários, o Cearão e um amigo dele, o Ângelo, que também fazem, eles fazem faculdade juntas. E eles são estagiários do primeiro, do quarto e do quinto ano. Então, é uma novidade com as famílias terem homens sendo professores em sala de aula para esse segmento. E tanto o Cearão quanto o Ângelo, eles toparam esse desafio, porque... É um desafio. É um desafio, porque como para a mulher é um desafio entrar no ambiente masculino, para os homens também é um desafio entrar na escola básica. Com certeza. As mães têm muito medo, as crianças também ficam... Os meninos enlouqueceram quando viram, adoraram. Referência, né? Uma referência, porque a maior parte dos nossos meninos não têm tanto contato com os pais, então eles passam a ser uma referência. E as meninas um pouco ressabiadas, assim, mas... Ele logo conquistou todo mundo e eu vou dizer, a gente tem algumas crianças que são mais difíceis na escola e temos um depoimento de famílias dizendo assim, como ele ajudou, a esses alunos que têm questões de relacionamento, têm talvez uma autoestima baixa, problemas mesmo de se relacionar com os amigos e como ele ajudou pelo simples fato dele estar em sala, ele ter uma palavra amiga. A gente agora, com a questão da pandemia, a gente foi obrigado a mudar para o virtual e para a gente é um desafio, porque as nossas crianças, como o Ceará não está aí no ônibus sem sinal. as nossas crianças também estão nas comunidades sem sinal de internet, então, é muito difícil poder acompanhar. Mais uma fã aí, WMA, que bom. É a nossa coordenadora, é a nossa... Ela que descobriu, gente. Viviane, ela que descobriu. Tem até artista que fez o Arcanjo Renegado, o filme da Rede Globo, da Globoplay, assistindo vocês, porque as pessoas querem saber de coisas lindas. A gente não quer mais saber só de tragédia, a gente quer falar que na comunidade tem grandes artistas, grandes seres humanos em primeiro lugar. E a gente fazendo por nós, levando, espalhando isso para o mundo, acabou. A periferia precisa se unir em prol disso e parar com essa briga que tem principalmente no Rio de Janeiro de que zona sul, zona oeste, zona... Enfim, a gente quer estar junto para mudar o país. E essa quarentena, como é que está sendo essa experiência de você agora? Vocês sabem dessa necessidade de estar próximo, vocês sabem que o vínculo pode estar quebrado, mas ao mesmo tempo ele também vai ser restaurado pela saudade. Como é que é a escola? Como é o papel de vocês agora? Deve ser uma loucura. Qual é o papel da escola agora com essa quarentena de você estar aqui comigo, tentando não perder essa naturalidade e não ser uma coisa distante para eles, porque eles estão distantes. Caramba, fala sobre isso, a gente precisa entender sobre isso. É difícil. É super difícil, a gente tem as salas de aulas com videoaulas das professoras, dos estagiários e aí é que entra o trabalho do Cearão e o carisma dele, o dom, que acho que além da arte é um dom de carisma, de conquistar as pessoas. A gente fez um trabalho corpo a corpo com os alunos que não estavam entrando no ambiente virtual. Ou então entravam uma vez e depois não entravam mais. E aí ele ligou para vários alunos, principalmente os da turma dele, mas também abraçou uma outra turma que a gente estava com dificuldade de fazer essa conexão e mesmo nessa outra turma que ele nunca tinha entrado, que era uma turma de infantil, de cinco anos de idade, quatro anos, ele conseguiu estabelecer essa conexão com os pais, com a criança. Então é incrível esse dom e quando você fala assim, a gente tem que unir a Zona Norte e a Zona Oeste, é isso que a gente tem que pensar. E acho que a pandemia vem mostrar muito isso, o talento pode estar em qualquer lugar, não mais no centro urbano. Então é importante que o virtual favoreça isso e que quando eu digo que ele é um exemplo de jovens, porque a gente faz na escola já há 76 anos esse trabalho de educação. Caramba, 76 anos! 76 anos em Botafogo, dando educação de qualidade para quem não pode pagar, para quem não pode estar na rede privada. muda a vida, muda a vida, o horário integral com três refeições. A gente tem ex-aluno que é médico, engenheiros, advogados, então assim, é muito orgulho para a gente. E o Cearão, ele entrou nesse ambiente, mas que ele já entrou não só para aprender as nossas práticas de muitos anos, mas também para trazer novidades. Esse projeto dele, Esperançar, é um projeto lindo, que ele está distribuindo máscaras, acho que ele chegou a distribuir algumas cestas também básicas. Ai, que fofo, gente! Adorei! Acabou de entrar aqui, desculpa, gente! É... Então, eu acho que é uma... Quando a gente fala em corrente do bem, é isso. As pessoas que estão com o mesmo... A mesma ideia, têm o mesmo objetivo... Mesma sintonia! Elas vão se juntando, elas vão criando essa grande rede do bem que as pessoas vão entrando e vão conhecendo. E aí você conhece o projeto de um, depois conhece o projeto do outro. Eu não conhecia o seu canal, estou conhecendo, porque o Cearão me mandou. Então, assim, parabéns para esse trabalho de divulgação, porque acho que o Brasil é cheio de talentos e que, infelizmente, a gente não tem como anunciar e como divulgar. E quando você olha, às vezes, as pessoas... Você olha o jornal, é só notícia ruim, é só roubo, é só corrupção, é só baixar... Cearão voltou! Voltou! Então, volta aí, Cearão! Um beijo! Sou sua fã! Um beijo! Meu Deus do céu! Muito obrigado por tudo! Ai, meu Deus do céu! Cearão! E agora, Cearão? Meu Deus do céu, nós só temos três minutos de programa, Cearão! Meu Deus do céu! Olha, você depois vai rever tudo o que as pessoas estão falando para você. Não vai ver o que as pessoas estão escrevendo, porque acabou, o Facebook vai apagar isso tudo. Eu só quero te dizer, Cearão, você só tem agora três minutos comigo. Nós vamos para o final do programa, você vai ver a homenagem que essas pessoas fizeram por você, porque elas te amam, cara. Tem noção do que é ter o amor das pessoas? Quem sabe vão vir as cearetes e os cearonos, ok? Aí você vai ver os brunitos e as brunetes. Tudo bem, garoto? Temos pouco tempo, menos de dois minutos. Vai começar o nosso bate-bola, ok? Eu vou falar e você vai responder na lata. Tocou? Claro. Tá bom, eu vou mudar, conseguir mudar a câmera, um segundo. Mas pode falar que eu vou responder. Tocou o Bruno Black. Bruno Black é? Ídolo. Sua escola é? Maravilhosa. Seus pais? Heróis. Sonho? Ver toda criança vivendo com dignidade. O que é ser criança? Ser criança é ser feliz, ter sonhos, cativar os sonhos, a esperança. O que é ter dignidade? Dignidade é você poder ir e vir, é você poder sorrir com sinceridade, é você poder sonhar e saber que o seu sonho pode ser realizado. O que é Zona Oeste? Zona Oeste pra mim é cantinho de paz, é minha militância, é minha luta. Se você pudesse mudar uma coisa agora, você mudaria? Oportunidades. Eu acho que todos têm que ter oportunidades iguais. temos 30 segundos para encerrar o programa. Todos que vocês entraram, obrigado pela audiência. Você tem 15 segundos para mandar uma mensagem para todo mundo. Vamos lá, Céreo, é tudo seu. 15 segundos. Até toda a volta que você assistiu. 15 segundos. Pessoal, sigam as páginas do Esperançar, por favor, lá, tem todo o trabalho. A gente pretende fazer futuramente lives e vai convidar maior galera e acreditem nos sonhos. E quem pode, abraçem o outro. Puxa para o lado. Ok. Acabou, Cearão. Muito obrigado, gente. Até a próxima, todo dia, uma hora aqui. Se tem um dom, seja. Tchau, gente. Tchau,